A necessidade de ter chatete decisão legal que é ilegal abanicar o nome do presidente do parlamento nacional no tribunal que decide. Também não é parte da preocupação, políticos que não consideram a carga ilegal. Mas que não é o que o político não insere, ato o labelo que não impovere, sai o anarquismo, onde ela cumpre a decisão tribunal. O que é o que é o que é o que é? Tribunais, e a competência para tomar a decisão e quando o assunto não é em questão. Se você gostar, mas se você gostar, você não vai levar. Se você não vai levar, você não vai levar a nossa atenda. Mas tem que até não explicar, porque se você não tem um povo, você não vai levar o anarquismo. Não é a loja. Aniceto Guterres assume pasta no dar presidente do Parlamento Nacional e a lorança no licencia fulano maio tinangne tamba retam votos a favor ratnulo recintolo ou se bancada freita em PLP junto no PD. Lolita Cabral, Tito Livio, GmN. Fute o Parlamento, até.